Olá pessoal, tudo já com vocês? Espero bem que sim, porque hoje é o nono episódio do Chefe Caminhoneiro da segunda temporada e quem a gente traz hoje, gente? A Xenon e o Neguinho, eles aí participando desse quadro maravilhoso de culinária vamos ver o que ela traz pra gente, comida ali, paradinha, caminhão lá, já carregando, tá gente? Até nesses momentos aí, só quando vai fazer pausa não, tem as pausas dentro de cliente que a gente tem que fazer comida, né? Porque a gente tem que abastecer o corpíteo, né? E quase que Neguinho perde a comida aí, quase, atenção aí ao vídeo Ó, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Tem, ó, receita deliciosa que vai dar fome em vocês de certeza, tá? Obrigada, Xenon, obrigada, Neguinho e vamos ver o que eles trazem pra gente, tá? Comida boa, comida boa e de caminhoneiro, né? Então, vamos lá pra mais esse vídeo, já deixando o seu like, tá? Já deixando o seu like aí e compartilhando, né gente? Então, bora lá, passar fome de novo! Gente, eu estou aqui pra mostrar pra vocês a receita de hoje, olha onde nós estamos Com L total, ó Sejam bem-vindos ao canal Xenon Neguinho e espero que vocês gostem da receita de hoje A receita que eu vou passar pra vocês, tá? Tá bom, gente? Olha só, o floco de neve está... Pensa só, gente, olha só Olha só, olha só como ele está Todo em L, né? Que olha, pra carregar aqui, né? Estamos no Ceasa Aqui no famoso Cea Géspa, aqui em São Paulo Lógico, né? E o Neguinho, que deveria ser o meu cinegrafista Olha o que ele está fazendo, gente Olha Vamos devagar, pra nós não incomodar ele, né? É isso aí, pessoal Né? E Como digo pra vocês, né? Hoje Eu vou fazer um almoço especial Dedicado a ele Porque ele gosta Então O nosso receita de hoje Gente, olha Não reparem o bagulho dessa caixa Pelo amor de Deus A receita de hoje Vai ser Risoto Então, pessoal Voltamos aqui com vocês Olha só a minha caixa Olha o fogão Embutido na caixa Olha aí, Paty É embutido na caixa Olha a minha caixona aqui De boia Geladeirinha E tal, né? Expedientes Para o nosso risoto Né? É Coxinha de frango Coxinha e asa de frango Pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Todos os temperos, né? Gente, tá um sol maravilhoso Tempero completo Que não pode faltar Pimentinha do reino Que não pode faltar Sal Porque a gente usa sal a gosto Mas a gente tem que ter também Um vinagrezinho Pra temperar o frango E aqui Eu tenho Tomate Cebola Alho E o arroz Gente, eu uso o arroz Agulhinha pra fazer o risoto Tá bom? E eu espero Que vocês gostem Da receita de hoje A panela De alumínio batido Colherzinha de pau Pra mexer E a tábua Pra cortar os ingredientes Né? E o essencial Que é a água Fervida Né, pessoal? Que é a água fervida Vou mostrar pra vocês aqui O passo a passo Dessa receita Então, pessoal Aí Voltamos aqui E agora Vamos fazer O passo Do frango Né? Primeiro Eu escaldo O frango Passo água quente Nele, né? Pra tirar aquele Aquele cheiro Meio forte Sabe? Assim Do frango Gente, olha Quem tava dormindo Acordou Vem ser meu Filigrafista Vem ser meu Filigrafista Neguinho Ao vivo E a cores Original É E aqui Tá a dona Xenal Ah, essa é melhor O que você tá fazendo aí? Vou fazer Risoto de frango Essa é a minha receita Aqui, ó, pessoal O frango Já tá escaldado Já escaldei Eu escaldei O frango Pra tirar o cheiro Forte Dá pra comer Um já? Não Ai, Deus do céu Eu tava dormindo Um pouco, pessoal Porque eu não dormia Essa noite quase A gente tava Descarregando Daí não deu Pra dormir Quase Tô escaldando mais Tô escaldando mais Tô escaldando mais É, pra tirar o cheiro Forte E pra ajudar ele Cozinhar melhor também Né, pessoal? Porque você sabe, né? É... Não pode ter o cheiro Forte, né? Vocês podem Dá pra comer Agora sim Nós vamos pra parte Principal, pessoal Olha Triturar o alho Ó Trituradorzinho, ó Esse trituradorzinho Que a gente compra Na lojinha de 1,99 Quem quiser ter Na sua caixa de comida O que que foi? Ai, ai Ai, ai Ó O alho já está triturado E eu E eu Fico só olhando E daqui a pouco Eu vou comer Esse delícia Que é uma delícia O risoto É um dos pratos Que os catarinenses Mais gostam Né, amor? É delícia Muito delícia Tem gente que Usa bastante Tipo de tempero Sabe? Eu uso A gente usa O critério Eu uso O meu critério Aquele que eu gosto Sabe, gente? Ó Aí tem que fazer Ó Aí Ó Temperinho completo Que eu boto aqui Que eu coloco, né? Uma pitadinha De pimentinha Do reino E agora A gente tempera O frango Do frango Olha gente Olha ele Tempera ele E eu consegui Se me negafrista Como é que é? Se me negafrista É se me negafrista Aqui é o sabão Olha, o frango já está temperado Gente Agora Eu já volto Pra mostrar O segredo Do frango Pra vocês Agora Chego a panela De alumínio batido Gente O segredo Pro frango Ficar coradinho E ficar aquele risoto Coradinho Você coloca Uma pitadinha de açúcar No fundo da panela E queima Esse é o segredo Gente É Segredos da Xenon Tá bom? Segredos da Xenon É segredos da Xenon Oh Vocês vão ver Que delícia Vocês vão ver Só experimentar Que delícia Que é Só experimentar Só uma pitadinha Olha aqui Olha Viu Uma pitadinha de açúcar E o queima Se ficar o frango Eu uso banha Gente Eu não uso óleo de soja Eu não li Colito E tá meio bonitinho Mas é Faz parte também A banha é pra Dar mais sabor No frango Gente Olha aqui Já está corado O açúcar Mostra aqui Neguinho O açúcar Queimadinho Olha E agora Eu ponho a banha Ó Pra tritar o frango Ela fica bem quente Porque ela tem que Tapar a cana de quente O frango Já está temperado Ó Tempero da Xenon Né Tempero completo Eu uso basicamente Mais temperos naturais Tá gente Você coloca com O tempero do vinagre Ou se você quiser usar limão Também é a critério Eu coloquei vinagre Porque eu gosto do vinagre Mas é Mas aí você coloca tudo Pra pegar sabor Do tempero do frango A banha já está Pocando de quente Uma coisa Garota galera Que eu vou comer Agora eu deixo o frango aqui E essa receita Está sendo diretamente De São Paulo Daqui do Ceasa De São Paulo Ceagesp É Maior distribuidor De frutas e verduras Da América Latina É isso aí né É isso aí Ó Eita Ficou uma coxinha Sem cortar ó Sem problema não Pode deixar Essa aí a minha É Então gente ó E pessoal O meu frango já está ó Surfíssimo fritinho Mostra aqui Câmera mãe Mostra o franguinho frito Olha O frango já está frito Pode ver que está coradinho Agora O que que eu faço Vou escorrer Esta banha Né Olha Vou escorrer a banha A banha está escorridinha Olha aqui A cebola Já está Picadinha Eu coloco a cebola Aqui ó Pessoal Né Paty É E como ela Ela me chama De xenon Dos olhos verdes Dos olhos verdes Dela É igual o meu Então Paty Dos olhos verdes Ó Eu dou só Uma pegadinha Na cebola Que eu não deixo Ela acessar muito Ó O fundo aqui ó Esse fundo aqui ó Ó Agora eu vou deglar Uma fada Agora eu pego o arroz Agulhinha Uma xícara de arroz Mas é uma xícara Ou uma canequinha É uma canequinha Ó a canequinha Porque ele rende gente O arroz agulhinha Ele rende Ó Aí vocês olham assim E falam Ah mas vai ficar branco Esse risoto da xenon Né Vai ficar branco Não vai não Porque o segredo Tá ali ó Vocês pegam Tomate bem maduro Né Pega o tomate madurinho Ó Olha que parte dos olhos verdes Ó Galera aí ó Coloca o tomate Eu coloco o tomate Depois eu coloco o arroz Esse aqui ele solta água Então ele já solta aqui no arroz Ó Vocês vão ver o arroz O arroz vai ficar vermelhinho E o tomate vai dar um sabor maravilhoso Vou fazer uma salada de pepino Pra acompanhar Pepino japonês Ó Pode ver que já tá pegando cor aqui ó O arroz já tá pegando cor ó Aí como eu coloquei né Bastante Um pouquinho a mais de tempero né Completo No frango Ele vai soltar Ele vai soltar no arroz E aí caso ficar meio sem sal Você só coloca a critério né A gosto Coloca a água gente Na verdade a água você coloca A quantidade a mais Igual você vai fazer arroz Em casa Normal sabe Eu coloco bastante água Porque o risoto ele tem que ficar molhadinho Sabe Agora eu deixo ele Cozinhar aqui Vamos ver se tá bom o sal Vamos ver se tá bom Vamos ver se tá bom Vamos ver se tá bom Como é que tá aí? Tá bom Então galera Vou lá pra vocês aí O segredo do risoto O fogo tá muito alto, não tá? Não? É que se for muito baixo Ele não vai apurar bom O segredo do risoto é você ter que mexer ele Pra não grudar, né? Pra não grudar no fundo Aí vai mexendo ele Derretendo o tomate, né? Eu apuro ele mexendo ele Se esse arroz ficar um pouquinho durinho Eu ponho mais um pouco de água Pra ele cozinhar mais Porque o segredo do risoto É o arroz ficar molhadinho O arroz tem que ficar molhadinho Não é o arroz papado Mas é o arroz mais molhadinho Nada, ó Vou mostrar pra vocês aqui Eu cortei o pepino aqui Coloquei ele na água gelada Pra ele não ficar murchinho Pra ele ficar crocrante Na hora da gente comer E fazer creque, creque, creque Como é que ele tem que fazer? Creque, 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 creque E ele tem que ficar como? Crocrante Crocrante Aí eu pus na sombra aqui E estamos apurando aqui o risoto Ó, gente, ó Agora eu vou tampar um pouquinho a panela Pra deixar abafado Pra ajudar no cozimento do arroz Gente, o risoto ficou pronto Vocês não reparem Essa banana eu ganhei aqui no Ceasa Neguinho risoto Pessoal Eu vou comer tudo Essa parte aqui é tudo meu Olha, gente Esse dancinho é tudo meu O ponto do risoto É assim, ó Pode ver, ó O arroz tá bem molhadinho É, tem que ser o risotinho Do tipo, mané E não tá papa Receita da Xenon Essa é a minha receita, gente Gente Agora eu vou mostrar pra vocês O prato pronto Né? Olha Esse é o risoto, gente Olha que coisa mais linda, olha Segura aqui, gente Pra mostrar o prato Segura o prato Vamos, eu quero mais É muito pouquinho Pera, neguinho Deixa eu... Gente, esse é o risoto de frango, ó Receita da Xenon É Só que esse prato aqui é meu Mas é muito pouquinho Eu tenho que pegar mais Eu quero mais Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado da receita Tá bom? Beijos Da Xenon E tomei aqui E acompanha a gente aí, pessoal Abraço pra vocês aí, pessoal Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau